Tenho uma palavra pra você, não desanime Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando consolo, pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que já aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Não se desespere, confie Aleluia Aleluia Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Ele está enviando o consolo Na tua alma entitled E seja o sol Ele está enviando o consolo O espirito Ele está enviando o consolo É o santo que o mundo Ele está enviando o consolo Ele está enviando as suas razões Não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A sol são pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar, meu irmão Vai passar, vai passar Não se desespere, vai passar Aleluia Não se desespere, vai passar